Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui mais uma questão da Banca IDIB, mais uma aplicada na Prefeitura Municipal de Goiânia, Pernambuco. Essa questão aqui foi uma indicação da Arialine Gabriel. Se você também tiver alguma questão dessa banca, deixe aqui nos comentários. Se quiser ver mais questões dessa prova, dá um clique aqui no card, vai aparecer um izinho. Se dá um clique, ele vai te direcionar para a playlist com questões dessa prova aqui. Tudo bem? Então já curtiu, deixe um comentário que é muito importante. Vamos lá para a questão 21, equação exponencial, tá bom? Vou deixar aqui no card também, no link da descrição. Uma playlist que eu tenho sobre exponencial e logaritmo, tá bom? Que te ajuda a entender esse tipo de questão aqui. Vem comigo, olha só. Assinale a alternativa que indique corretamente para qual valor de x pertencente aos inteiros. A seguinte equação possui solução, olha. 16 elevado a x mais 7 sobre 2, igual a 4 elevado a x mais 1. Vou resolver de duas maneiras. Uma maneira tradicional, fazendo passo a passo, e outra maneira um pouco mais no ilhômetro, tá bom? Olha só, pessoal. Vamos tentar dar uma melhorada nessa equação aqui, tudo bem? Primeira coisa que eu percebo, olha, é que esse 16 aqui eu posso colocar numa base 4 também. Porque eu não sei que 16 é 4², então eu vou escrever, tá bom? Então, 16 aqui eu vou escrever como sendo 4². Vou colocar 4², logicamente, elevado a x mais 7. Tudo bem? Como aqui a gente está dividindo por 2, eu vou multiplicar tudo por 2 para me livrar desse 2 aqui. Então vai ficar 2 vezes quanto? 4 elevado a x mais 1. Como está 4 elevado a x mais 1, é a mesma coisa que 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1. Mas 4 elevado a 1 é 4, então eu posso deixar assim. Isso aqui é propriedade de potência. Tudo bem? Aí veja só, aqui eu posso inverter, olha. Está 4 elevado a 2 elevado a x, eu posso colocar o x para dentro, olha. e colocar o 2 para fora, o exponente do 2 para fora. Então vai ficar assim, olha. Vai ficar 4 elevado a x ao quadrado mais 7 é igual a 2 vezes. Isso aqui é o que eu posso fazer. 2 vezes 4 dá 8, né? Então vai ficar 8 que multiplica quanto? 4 elevado a x. Note que apareceu 4 elevado a x aqui, apareceu 4 elevado a x aqui. Então eu vou usar uma variável auxiliar, tá bom? Porque esse 7 aqui, eu não consigo colocar ele na base 2 ou na base 4. O problema é ele, né? Se fosse somente 8, 4 aqui, não teria problema algum. O problema é esse 7 que eu não consigo colocar em uma base 2. Quando eu não consigo colocar tudo na mesma base, eu uso uma variável auxiliar, tá bom? Então eu vou dizer que 4 elevado a x é uma variável auxiliar k. Olha como é que vai ficar, olha. Vai ficar k ao quadrado, porque 4 elevado a x é k, então k ao quadrado, mais 7 igual a 8 vezes k. 8 vezes k, né? Porque 4 elevado a x é k. Nota que eu caí em uma equação de segundo grau em função de k. Então organizando aqui, na forma geral, olha, vai ficar k ao quadrado menos 8k, mais 7 igual a 0, né? Daqui eu posso usar a fórmula de soma e produto, que fica muito mais fácil de eu encontrar k' em k' duas linhas, né? A soma é 8 e o produto é 7. Então quem são esses dois valores, cuja soma é 8 e o produto é 7? Logicamente é 1 e 7, né? Olha, porque 1 mais 7 dá 8 e 1 vezes 7 dá 7. Então eu encontrei k' e encontrei k' duas linhas. Mas lembra que eu disse que k é igual a, aqui ó, mas lembra que eu disse que 4 elevado a x é igual a k? Então eu vou substituir, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 4 elevado a x igual a 1. O que eu devo colocar aqui no lugar de x para que esse resultado dê 1? 4 elevado a quanto que dá 1? Logicamente 4 elevado a 0, né? Portanto o x tem que ser 0. Do mesmo jeito eu vou substituir aqui também, olha. 4 elevado a x tem que dar 7, tá? A que número eu devo elevar o 4 para dar 7? Logicamente esse x aqui não pertence aos inteiros. Não pertence aos inteiros. Como ele quer o valor que pertence aos inteiros, a gente usa aqui x igual a 0 letra A. Tudo bem? Cláudio, e digamos que ele não tivesse restringido essa solução aos inteiros. Como é que a gente faria? Bom, a gente teria aqui que usar logaritmo, tá bom? Você conferir aí o meu curso sobre exponencial e logaritmo que eu ensino esse tipo de coisa lá. Beleza? Totalmente gratuito como todas as minhas aulas aqui do YouTube. Então pessoal, chegamos aqui a letra A sem nenhum problema. Agora, digamos que eu, Cláudio, estivesse fazendo essa prova no dia do concurso. Como é que eu faria? Eu ia perder esse tempo todo? Não. Eu ia testar. São valores inteiros, valores pequenos. Eu já ia começar testando pelo 0, né? Porque é o mais fácil que tem, inclusive. 16 elevado a 0 dá 1. 1 mais 7, 8. 8 dividido para 2, 4. Substitui o segundo lado. 0 mais 1 dá 1. 4 elevado a 1 dá 4. Já tinha achado aqui também, sem perder tempo nenhum. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que comenta os meus vídeos, tá? Que é muito importante aqui a interação de vocês. Mandar um alô para Samile, Yara Favaretto, Arieline Gabriel, que sugeriu este vídeo. Quer dizer, um curtir aqui no vídeo dela. Saúl Barbosa, grande Saúl Barbosa, meu amigo pessoal. João Rafael, Osnil Reis, Verônica Daniele, Erlisson Albuquerque, que tem canal aqui no YouTube. Paulo César, sempre interagindo. Wesley Silva aqui. Brenda Pedrosa, Matine Oia, Francis de Souza, Thiago Paz, Química Explicada, Lolita, Estevam Moraes aqui, comentando vários vídeos. Agamemnon Costa. Pessoal, muito obrigado. O comentário para vocês é muito importante. Carlos Augusto aqui também. Denise Barros. Enfim, Cristian Ferreira. Suede Luisa. O FCG Campina, que é o Natan, Dionísio Batista, Janaína Standeslau, Fábio Bernardo, Matemática do Tata, que tem canal aqui no YouTube. Vocês dêem uma conferida lá também, tá? Gabriel Araújo, sugerindo aqui questões da Banca CP Com. Inclusive, uma das que ele sugeriu já está aqui no canal. A outra eu vou fazer na sequência, tá? O Rodrigo Mendes aqui também. Enfim, pessoal. É só muito agradecer a interação de vocês, que é muito importante aqui para o canal. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.